Alguns lugares a gente sonha em conhecer. Lugares com mata, ar puro, água cristalina, onde a natureza todo dia se renova. Lugares de gente simples e hospitaleira. Esse lugar existe. Bom Jesus, uma cidade localizada no norte do Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra, se destaca pelas belezas naturais e sua gastronomia. Agora conheceremos um pouco mais de Bom Jesus e seus encantos rurais. Nossa primeira parada logo ao amanhecer é na Chácara dos Padres. Já na chegada, a recepção é animada, com música e um café da manhã farto. Sem contar o delicioso café com leite tirado direto da ordenha da vaca. Aqui o visitante pode acompanhar a lida campeira, fazer trilhas na mata e visitar uma bela cachoeira, fazer passeios a cavalo e degustar um chope ou uma cerveja artesanal, acompanhado pelo queijo serrano fabricado na propriedade. Depois de tantas atividades, que tal uma boa piscaria para relaxar? A pousada Trutas Rodrivares oferece ao visitante, além de atividades de pesca e pague de truta e outros peixes, também o turista pode encontrar confortáveis cabanas e apartamento com televisão, ar-condicionado, lareiras, tudo em meio a muito verde e ar puro. Mas o diferencial do local é a gastronomia. O turista que vier até a pousada vai encontrar um restaurante especializado em pratos à base de trutas. São servidos alacarte e rodízio, com mais de 18 sabores diferentes, com destaque para a truta da sogra, uma deliciosa receita de família. Tudo isso com a hospitalidade da família proprietária. Se o turista quiser conhecer um pouco da história da região, uma boa opção é a hospedaria Cantagalo. Localizada a 12 quilômetros da cidade de Bom Jesus, a fazenda foi passagem de tropeiros que se dirigiam para o centro do Brasil. Ela se diferencia por esse belo casario com estilo colonial português, que serve de hospedaria. O prédio possui 13 suítes, com todo o conforto e uma vista privilegiada da propriedade. Quem vier se hospedar no local, também pode optar por confortáveis cabanas em meio à mata de araucárias. Entre as atividades, o visitante vai ter à disposição uma cozinha campeira tipicamente gaúcha, quiosques e um restaurante com gastronomia típica. O ambiente também dispõe de uma decoração que relembra a história da família proprietária. Mas para quem gosta de aventura, o parque disponibiliza passeios em parceria com as fazendas vizinhas, como cavalgada, trilhas na mata e a vivência da lida de campo, como tratar as aves e os animais. Tudo isso em meio a muita natureza preservada. No final da tarde, pede um café colonial. E Bom Jesus tem essa opção. Próximo à cidade, o empreendimento Café Sabor do Campo, às margens da BR-285, a 4 quilômetros do centro de Bom Jesus, com atendimento familiar. Quem for vai poder degustar iguarias regionais, bem como uma variada opção de cafés, sucos, salame, queijos. E se tiver frio, uma deliciosa sopa de capelete. Para quem gosta de ar puro, natureza e contato direto com o ambiente rural, não pode deixar de conhecer a pousada da barragem, localizada a 20 quilômetros da sede do município de Bom Jesus. O caminho até a pousada já é um atrativo à parte. Belas paisagens e o passe pelo Rio dos Touros, o qual o visitante passa pelo lado do barramento de uma hidroelétrica desativada. Chegando no local, o visitante pode dispor de uma completa estrutura de dormitórios, cozinha. Tudo isso em um ambiente familiar. Para quem for até o local, também pode fazer um passeio de bote no açude da propriedade. Para quem gosta de mais emoção, a pousada oferece trilha a pé em meio ao campo, que leva até as ruínas da usina desativada. Lá o visitante pode fazer uma pescaria em um cenário deslumbrante, ou fazer uma caminhada sobre os tubos de captação de água da antiga hidroelétrica. Outra opção em Bom Jesus é a pousada Fazenda Roseira. Quem for até o local, vai poder se deliciar com uma farta gastronomia campeira, confortáveis cabanas. Tudo isso com uma ótima hospitalidade da família proprietária. Além do turista participar de toda a lida campeira da fazenda, também vai poder fazer uma cavalgada pelos campos de cima da serra, com destino a visitar o Vale da Ferradura, onde o visitante pode contemplar uma bela vista da cascata. E também no lombo do cavalo, o turista pode ir até a Cascata da Roseira, uma das mais belas da região, onde o turista vai poder se refrescar em um belo banho de cachoeira. Se você quer curtir momentos inesquecíveis junto à natureza, então não deixe de conhecer a Fazenda das Cascatas. Aqui o visitante encontra aventura em meio à natureza exuberante, abundância de araucárias, campos nativos com sua fauna e flora encantadora, belas cascatas, travessias de rios e muito banho de cachoeira. E no final de toda essa aventura, para repor as energias, a fazenda oferece aquele delicioso café rural, com queijo artesanal serrano e produtos típicos da região. Para quem preferir alugar uma casa de campo tradicional da região, a Fazenda Santa Cruz oferece ao visitante esta opção. Residência toda mobiliada, com todo o conforto que o turista precisa para se sentir bem. Tudo em meio a um ambiente bem campeiro. Também oferece confortáveis cabanas e cozinha equipada. Além de cavalgada e pescaria, o visitante pode curtir um passeio de stand-up paddle, caiaque ou bote em um lago cercado por matas de araucária. Se o turista preferir um ambiente com acomodações e refeições mais requintadas, sem perder a essência de estar no campo, em Bom Jesus você encontra a Estância das Flores. No complexo, o visitante encontra na área interna suítes com hidromassagem e vista para o lago, confortável saguão com lareira, sala de jogos, espaço kids, bar e um restaurante panorâmico com vista para os campos. A pousada também oferece a quem vier se hospedar, cavalgada, caminhada a pé e pescaria, piscina, passeio de caiaque e bote no lago. E para finalizar o dia, o visitante pode contemplar um belo pôr de sol. Agora, para ficar melhor ainda, só falta você. Venha conhecer e visitar a Rota de Turismo Rural. Bom Jesus e seus encantos rurais. Rota de Turismo Rural.